Então, enquanto o Walter fala isso, eu tenho que falar com vocês uma coisa. Tá todo mundo ouvindo? Mas eu vou aprender. Eu consigo, tia? Deixa estar. Eu aprendo com ela. Eu sigo o espaço dela. Eu sigo aquela menina onde quer que ela vá. Tu vai seguir. É o caminho da feira, agora já. Se pique, vá. Vá, tu vai comprar feijão. Que é que tem? Tá bom, tia. Tá bom. Ah, anjo custódio. Oh, anjo custódio. Onze mil vinges que externamente escogiram o satanás. Proteja esse rapaz. Vale. Vale, ministro. Me alcance. Me lance proteção, honra. Fiertude. Eu me lasco. Mas eu desentorto esse menino. Eu vejo. Eu me lavo. Eu vejo. Tchau. Eu vejo. Eu vejo.